Fala galera, aqui é o Dude, mais um dia, mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje vamos jogar Donut Count. Esse jogo aqui é muito legal galera, eu já trouxe aqui um pedacinho aqui no canal, mas há muito tempo atrás. E hoje vou trazer novamente para vocês conhecerem esse jogo, caso ainda não conheçam, pois eu acho ele muito divertido. Então vamos lá para a casa da Mira, vamos ver do que se trata. Ben Esposito apresenta, e aí tem a Mira aí, o Guaxinim fala com ela, Mira quando é que você vem trabalhar, que tédio. Vamos responder aqui, silêncio BK, nossa que grossa, vou mandar uma figurinha aqui, responder novamente. Ah, estou morta, morri. Mostre um pouco de respeito, estou muito cansada. Ah, por que você morreu? O cara da buzina me acordou de novo, no meio da madrugada. Buzina acreditável, mas não esquenta não. Vou me vingar por você. Que isso cara, cuidado cara. Esse cara realmente buzina. Aham, tá bom, vem para a casa de Donut, vem. Ih, para de dar pão para o cachorro. Ele precisa de pão para viver, BK. Ele é um vadio certificado, que isso cara. Ok, saí em 5 minutos, valeu. Fechamos aqui. E agora? Ah, tem que abrir a cortina. Como é que abre? Abre aí, beleza. Show de bola, e agora? Abre a janela. Donut Count, e agora? Esse é o jogo. Eu tenho um buraco que vai comendo as coisas. E a gente vai tendo que comer tudo que a gente encontra pelo caminho. Para o nosso buracão ir crescendo. E podermos comer mais coisas, como esta motoca aqui. Será que vai dar? Eu derrubei o maluco, tadinho. Peguei os donuts tudo dele aqui. Eu vou atrás de tudo rapaz, volta aqui. Volta aqui. Ih, não vai dar não. Vou pegar a bolinha. Vou pegar a cerca. Aumentar um pouco esse buraquito. E agora deu. Beleza. Levei o cara lá para baixo. Ai ai. Donut Shop. Beleza. Olha, tem um guaxinim aí dentro. Que que você está fazendo, cara? Cara, a buzina parou. Você fez mesmo alguma coisa para o buzinador? Ah é, não se preocupa com ele não. Acabei de levar um donut para ele. Aham. Ok. Bom, parece que você distraiu ele. Ei, adivinha só. Eu estou no nível 9 agora. Uau. Que massa. Ah, você não entende Mira. Mira. No nível 10 eu ganho meu quadcopter. Aham. Certo. Maneiro. Parabéns, viu? Figurinha. A gente vai passear por aí feito rei. Hehehehe. Beleza. Até mais, BK. Até mais, Mira. Seis semanas depois. Aí, ó. Lá no meio da terra. No centro do buracão. Mira. Como que... Olha o quadcopter dele quebrou, cara. Como é que você pode esmagar meu quadcopter? Ah, quem se importa com o seu quadcopter idiota? Como que você pode destruir a cidade toda? Caraca, galera. Olha o que que ele fez. 990 pés para baixo. Donald Count. Ele jogou geral aí para baixo com o buracão. O BK disse. Eu nunca destruí nada. Eu sou gentil. Ah, o quê? Você usou esse seu aplicativo idiota para abrir buracos pela cidade toda? E agora estamos todos presos no subsolo. Ah, tudo aqui parece bem para mim. Menos meu quadcopter. Eu que sou a vítima aqui. Aí a Mira diz. Alguém aqui pode me apoiar? Ah, e aí o jacaré ou coco, né? Sei lá o que que é isso aí, rapaz. Fala nada. E o Potter diz. BK, é óbvio que foi você. Eu fui engolido por um buraco logo depois de pedir um donut na sua confeitaria. Ah, e que que isso tem a ver com alguma coisa? Com a Mira destruindo meu quadcopter. Potter, o que aconteceu com seu filho? Ah, o Puppy. Meu lindo filhotinho. Ele ainda deve estar lá em cima em algum lugar. Então vamos lá para cima. Ver o que que está rolando aqui. Usa o botão esquerdo para implantar o buraco. Então vou botar o buracão aqui. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar a crescer este buracão. Porque quem muito come, muito engorda. E é isso que eu quero fazer com o meu buracão. Quero deixar ele enorme. Para a gente poder engolir cada vez mais coisas. Será que vai? Peguei a caneca aqui. E a caixa entalou. A caixa entalou. A caixa não vai dar agora, não. Espera aí. Vem cá, cabeça. Vem cá. Opa. E a mala fechou. E agora deu para pegar. Beleza. E agora? E agora? Para onde que a gente vai? E agora a gente está aqui em frente à casa da moça ali. E vamos pegando tudo aqui no quintal dela. Vamos deixar sobrar nada para ela, rapaz. Ih! O buraco abriu a porta também. Que buraco mais maluco é esse, rapaz? Tem uma moça aqui fazendo cerâmica, tadinha. A gente vai levar ela lá para baixo também, né? Não vai ter jeito. Esse buraco aqui vai engolir todo mundo. Acho que ela não cabe não. Ai, Kobe. Tadinha da velha. Estava fazendo uma cerâmica aqui. A gente engoliu. Vai todo mundo para baixo, rapaz. Ai, ai, ai. Esse jogo aqui é muito maluco, galera. Eu acho ele muito legal. Tanto de ver quanto de assistir. Porque tu vai vendo o buraco engolindo tudo. Tu fala, não. Não é possível que ele vai conseguir engolir isso. Engole, rapaz. Ele vai crescendo e vai engolindo tudo. Caramba, estamos quebrando os vasos tudo do velho aqui, rapaz. O povo aqui vai ficar chateado com a gente. Não é à toa que o povo aqui está chateado com nós, né? Estamos fazendo uma bagunça danada aqui, rapaz. Uai. E essas madeiras aqui? Ah, beleza. Foi uma. E a outra. Pronto. Resolvido. E agora? E agora? E agora? Vamos para a próxima etapa. Onde a gente vai pegar esse forno aqui, uai? Como é que a gente vai fazer isso aqui agora, rapaz? Bom, vamos pegar essa motoca aqui. Aumentar um pouquinho nosso buraco. Vamos ver se vai dar para pegar o forno aqui. Agora deu. Ah! Agora eu tenho que usar esse daqui para levar o balão dele para longe. Olha lá, ó. Como eu engoliu o forno, o buraco está soprando quente. E aí? Não vai acontecer nada? Ah! Aconteceu! Finalmente! Agora eu consegui levar o balão dele para longe. E agora eu tenho que engolir essas bagunças que eu fiz aqui, né? Se você parar para pensar, ele é um buraco bastante organizado, né? Que tu pega as bagunças tudo e vai jogando no buraco. Só vai ficar bagunçado lá embaixo. Mas a superfície fica bem limpinha. Ai, ai, ai. Que jogo mais maluquinho esse aqui, galera. Olha o tamanho que já está esse buraco aqui, rapaz. Eu vou engolir a casa? Não é possível. Será que vai dar para engolir essa casa aí? Não estou acreditando, não. Mas também depois de engolir um monte de montanha, né, rapaz. Vai a casa toda dos velhos para lá para baixo. E agora? Ah! Ficou faltando outra montanha. Vai todo mundo lá para baixo, rapaz. Ótima entrega. Beleza. Pegamos mais um pouco de experiência aqui. E vamos ver a Threshopedia. Aqui a gente tem o Cacto Barril. Você pode achar que tem alguma coisa útil dentro porque diz barril, mas está cheio de aranhas? Que isso, cara? É uma casa grátis. Evite molhar. Não, cara. É só uma caixa de papelão. Caverna. Entre aqui se quiser que coiotes gritem com você. Caneca de café. Café é a melhor coisa. Ele queima sua língua e te faz ir no banheiro. Ai, ai, ai. Capacete. Protege você de vacas? É, eu também não entendi, não. Piscina. Não tente lavar algodão doce na piscina. Essa dica vai salvar a sua vida. Beleza. Osso. Você pode fazer seus próprios ossos em casa? Que isso, cara? Que legendas mais malucas. Prato de cachorro. Beber desse prato é como beijar um cachorro, mas não tão divertido. Caramba, galera. Esse jogo aqui é meio maluco, né? É uma pedra. Não tente comer. Beleza. Não vou tentar comer, não. Forno de pedra. Um forno normal que você enche com lama. Ixi, mas eu vou querer fazer lama, rapaz, pra comer? Cê é doido? Casa do Potter. Potter e Puppy viviam aqui. Pois é, até que a gente engoliu tudo, né? Bola de papel. Às vezes você acha ideias legais dentro. Banco de piquenique. Contra quantos pássaros você está disposto a brigar por um saco de batatas? Vaso cilíndrico. Fácil de derrubar. É como a maioria dos vasos, né? Vaso invertido. Veja se não tem insetos no fundo. Vaso grande. Sei lá, é um vaso. Cerca de estacas. Geralmente um bom sinal de que há lixo por perto. Roda de oleiro. Gira lama por diversão. Vaso de fundo pesado. Outro vaso. Uau! Então aqui a gente está vendo todos os itens do jogo, né galera? Mas eu achei essas legendas muito engraçadas, cara. Muro de Pueblo. Um muro para se esconder. Bom para espiar. Placa de vendido. Alguém comprou essa placa, caso você estivesse pensando em comprar. Luneta. Esse tubinho permite que você veja luas, mas não ajuda para capturar. Forno externo. Faz os seus olhos chorarem quando você prende a sua cabeça lá dentro. Suculenta. Cactus seguros para crianças. Maleta. Entre nela para uma caroninha. Beleza. Então vamos seguir para a próxima fase. Tem um dia lixo? Que isso, cara? Esse jogo aqui é muito maluco. Tem um dia lixo. Que ideia é essa, rapaz? 990 pés para baixo do donut count. Vamos ver o que esse povo aí está conversando. A senhorita Potter ou o senhor Potter. Sei lá, rapaz. Isso é muito confuso. Ah, eu só queria surpreender o Pup com um donut. Sniff. Agora ele está flutuando para longe. Um Pup sozinho. BK. Ah, não está não. Se você foi engolido primeiro, como é que sabe que o Pup está no balão? Essa história está cheia de furos. Ah, seu cérebro que está cheio de furos. E a cidade toda também, graças a você. Ah, eu só estava cumprindo meu dever. Ei, espera. Quer dizer... Não, não é verdade. Eu sou inocente. Ei, espere um pouco. O Pup está num balão de ar quente? Eu vi um balão de ar quente passar pela Ranger Station. Que é onde fica o posto de guardinha da floresta, do deserto, sei lá, né? Ah, então quer dizer que você viu o Pup? Para que lado ele estava indo? Ah, não sei. Eu me distraí. E tinha acabado de pedir um donut. Muito bem. É, eu fico com fome quando estou ansiosa. Ansiosa com o quê? Acreditem ou não, cobras. Então a gente vai provavelmente agora para a Ranger Station. Isso mesmo. E vamos começar a engolir tudo com o nosso buraco maluco, rapaz. Então já estamos com o buracão aqui. Vamos começar comendo as plantinhas. Para fazer uma boa digestão, né? E aí depois a gente começa a comer pedra. Começa a comer cacto. Começa a comer até cobra. E estamos jogando essas cobras lá em baixo em cima da galera, rapaz. Isso não vai dar certo, não. Ai meu Deus do céu. E agora? Vamos lá. Comendo as cobritas. Comendo os matinhos. E pedra. É só uma refeição balanceada, hein? Vocês pensaram que vocês já tinham comido coisa esquisita? Mas matinho com cobra e pedra? Essa é a salada mais estranha que eu já vi, rapaz. E agora? Agora eu comi as cobras tudo. Olha, tem uma cobra presa em uma gaiola ali, rapaz. Será que dá para pegar ela direto aqui? Deu. Ah, beleza. Ih, e agora? O que que houve? Perigo de cobra. Não entendi. Ah, eu posso bater ali, rapaz. Agora que eu entendi. Quer dizer, não tenho certeza se eu entendi ainda. Agora o perigo de cobra está piorando. O que que eu faço, rapaz? Deixa eu ver. Acho que ali eu não tenho que fazer mais nada agora, não. Só precisava dela para poder bater nessa galinha aqui. Como é que eu vou tirar essa galinha daqui? Ah, sim. Beleza. E agora o perigo de cobra foi para três. E como é que eu vou engolir as coisas se eu estou com a cobra no buraco aqui, rapaz? Será que eu tenho que vir aqui para eles pegarem essa cobra? E agora? Ah, eu ainda consigo engolir algumas coisas com essa cobra aqui. Mas eu queria que ela saísse desse buraco, rapaz. Sai daqui, sua cobra maluca. Oh, galinha. Vocês não comem cobra, não? Ah, olha. Posso gerar... Ah, que ficou faltando uma galinha para eu tirar. Deve ser isso. Ah, agora sim. Beleza. Agora sim. Ih, rapaz. Olha a besteirada que eu fiz. Pelo menos agora o meu buraco está show de bola. E eu vou poder pegar essa bagunça toda que eu fiz. Jogar essas cobras tudo lá para baixo com as galinhas também. Ai, ai, ai. Esse jogo aqui é muito engraçado, cara. Ih, já engoli também a casinha toda. Engolindo as montanhas tudo. Ih, já foi tudo. Beleza. Mais um mapa aqui concluído pela gente, galera. Show de bola. Ótima entrega. Então vamos ver a trashopedia dessa fase. Temos uma galinha. Uma coisa é ter uma galinha. Mas duas galinhas? Aí são duas coisas. Balde. Uma caneca grande para amantes sujos. Não entendi. Cerca de madeira. Você está sempre do lado errado. Ou do lado certo. Depende do lado que você tiver. Galinheiro. O arame permite que você pegue o ovo e faça carinho na galinha. Tá. Pneu. Luvas para seu carro. Faz sentido. Estação de guarda. É uma prisão de madeira para aberrações. Megafone. É um pássaro de plástico que te assusta. Cobra. Espaguete vivo. Cobra legal. Espaguete vivo com a habilidade de odiar. Ai, ai, ai. Balanço de galinha. Se a sua galinha não tem um balanço... Nossa. E se eu não tiver uma galinha? Como é que faz? Placa pendurada. Ninguém sabe o que diz. Grande botão vermelho. Só monstros não apertam o botão. Placa de cobras. Avisa qual a temperatura das cobras. Gaiola para cobras. As cobras vêm para morrer aqui. Nossa, que triste, cara. Torre da caixa d'água. Seu formato parece de um grande pássaro. Walkie talk. Ajuste o sinal para espionar o governo. Rolofote. Não deixe que te avistem. Ai, ai, ai. Então é isso, galera. A próxima fase fica para um próximo vídeo. Pois o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que tenham curtido. Caso tenha curtido, não se esqueça de deixar aquele like. Se você ainda não for inscrito, considere se inscrever. Pois temos vídeos legais como esse todos os dias. E compartilha. Espalha. Manda esse vídeo para a galera. Pois somente assim poderemos aumentar o tamanho do nosso duodiverso. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E fui! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma